Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Turismo, eu não vou reclamar mais, nem estou achando ruim que não puseram imagem, que nada, o que é isso? Zan Canelli é campeão, garante vaga para o Olímpia, foi justiçado finalmente, foi reconhecido, trabalhou duro, melhorou para caramba do ano passado para cá, então a gente tem que dar parabéns para o Zan Canelli, parabéns para a Integral Médica que deu todo o suporte, cara, olha, estou todo arrepiado, nem dá para medir o quão importante é isso, vamos ter um brasileiro na Classic Physique no Mister Olímpia, cara, que coisa louca, eu espero que seja o primeiro de muitos aí títulos do Zan Canelli, e o primeiro brasileiro de muitos classificados também, mas antes vamos falar um pouquinho da Zama Benta, que também foi muito bem, aqui o Pacholó que postou, terceiro lugar, 500 dólares, o que é isso, mas já é dinheiro, já ajuda bastante, vezes 5, vezes quase 6, 5 agora, caiu, nossa senhora, a Zama está de parabéns, o Pacholó que fez um grande trabalho também, a Zama tem uma história de vida aí fantástica, e ontem a Alina Popa, ex-bodybuilder, fez um review do show e das prévias e falou muito bem da Zama, ela disse que os árbitros gostaram muito dela, ela falou que os árbitros adoraram a estrutura dela, que é uma estrutura excelente para o Inusizic, adoraram as pernas e glúteos dela também, que tem ali aquele formato arredondado, saltam quando contraem, a sua estrutura tem um formato muito bom ali, então em termos de linhas a Zama está muito bem aí, já caiu nas graças dos árbitros, mas a Alina Popa falou que os árbitros gostariam de ter visto mais contração nos femorais da Zama, e que provavelmente por isso ela não ia vencer o show, mas enfim, está aqui algumas fotos que foram postadas, daquela mesma maneira, pouquíssimo material sendo postado, aqui está a Zama, já contraiu mais, ficaram mais atentos com isso nas finais, acabou ficando em terceiro lugar, é um excelente terceiro lugar, primeiro show dela, excelente profissional, então está muito bom, está de parabéns, foi visto pelos arcos, vai ser lembrado, e começa a jogar aí um excelente futuro nos rankings profissionais da Women's Physique. Outro destaque brasileiro foi o Boaz Henrique na 212, a 212 que não foi uma classe super competitiva assim, teve quatro atletas, o nível não estava super elevado, mas foi bem legal de ver o Boaz aí competindo com esses caras, tem aqui um pouquinho de imagens do Pose Down da 212, e aqui a gente tem as colocações finais, primeiro o Piotr Borek, o polonês, estava muito bem realmente, o Gai Cisternino Gaetano, Cisternino como eu falei, ficou em segundo lugar, meio aí né, meio na, enfim, no nome, e o Boaz Henrique ficou em terceiro lugar, estava muito bem, eu achei que ele está até melhor aqui nas finais do que nas prévias, e o Milton Martínez aí ficou no último lugar, na quarta, quarta colocação melhor que o último né, e Deus lembra aí na Wellness, que coisa interessante, inesperada isso aí, a Keisa e The Long, na minha opinião, era que não devia ficar nem entre o top 5 ali, mas eu também não sou expert em Wellness, mas não sei se tem muito a ver ali o físico dela, venceu, e isso mostra como parece que os padrões ali de julgamento americanos estão bem diferentes, os jogamentos brasileiros, mas também isso é pra uma outra conversa, a Lorena Ragusa ficou em segundo lugar, a Marcela Matos, que ganhou o profissional ontem, acabou terminando em terceiro lugar, muito bem, e a Júlia Chitarra ficou com a quarta colocação, excelente, show profissional, muito bom, categoria nova, ganha ponto aí na disputa pro Olímpia, mas, cara, foi esquisito isso aí. E agora, voltando aqui pro Zancanelli, vamos ver como foi. Como a gente lembra, nas prévias, o Zancanelli ficou no centro, junto com o Neil Hunt, o britânico, que é esse cara aqui, e o Zagarella, que é o italiano, que venceu o Zancanelli ano passado, lá na Europa, ficou de canto, porque não tava tão bem condicionado assim, ele precisaria voltar muito bem pra tirar toda a vantagem que o Zancanelli conquistou, E quando eu vi essa postagem aqui no NPC News Online, com o Zancanelli no meio, e os caras trocados, com o Zagarella aqui, e o Neil Hunt aqui, eu falei, acabou. Antes mesmo de sair, por isso que eu tô tão calmo agora, porque eu comemorei muito antes, antes mesmo de sair o resultado, eu sabia, não tem como o Zancanelli perder. Depois que trocaram aqui, era óbvio que os caras estavam decidindo quem ficaria em segundo ou terceiro, e o Zancanelli ficou no centro o tempo todo. Cara, que loucura, que maravilha, parabéns de novo pro Zancanelli. Depois fizeram aqui um pequeno pause down, com os caras da Classic Physique, depois vocês entrem lá no Wings of Strength e chequem isso aí, tá de longe também, tudo escuro, caramba, né? Podia ter tido, não vou reclamar, vai, cara, falei que nem ia reclamar. E aqui tá a premiação, resultados finais, o Gabriel Zancanelli, o Zanccelli, né, que os caras tão também fazendo questão de colocar errado, já marcamos ali, todo mundo marcando o cara, mas enfim, tudo bem. O Giuseppe Zagarella ficou em segundo lugar, o Neil Curry britânico ficou em terceiro, e o Chris Hunt, que eu falei aqui também, ficou em quarto lugar semana passada no Europa, ficou em quarto lugar agora também. Kevin Wilson e Herbert Surita fecharam o top 6, e ó que legal, cara, ó, nem sorriu pra foto, ó, de tão sério que ele tava. Que bonito de ver, cara, um brasileiro ganhando show profissional, nem lembro quanto tempo faz que a gente não ganhava. Aí finalmente ganhando show profissional clássico, feliz pelo Zancanelli, posou aqui bem, daí ó, tríceps, marca registrada, cortou com a espada, né, o tríceps dele. E o Zancanelli é mais um classificado pro Mr. Olympia, carimba e a vaga, vamos ter brasileiro no Olympia esse ano, pessoal, que alegria. Pra quem não viu ainda, eu fiz uma análise de pose das prévias, eu falo bastante do Chris Hunt, que é esse cara que ficou em terceiro, e do Zagarella também, que ficou em segundo aqui. Olhem lá, chequem lá se não assistiram ainda, e fiquem ligados aqui em breve, porque daqui a pouco sai o vídeo das finais da Open. Muito obrigado pra quem tá acompanhando a gente até agora, muito obrigado aí por todos os comentários, por todos os likes, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, e a gente vai falar muito dessa vitória, repercutir muito isso ainda ao longo da semana. Vou ficando por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.